Aleluias, vai dando glória, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui, nós sentimos a presença do Deus vivo, oh glória a Deus, Ele se faz presente, aleluias, aleluias, louvado seja Deus nessa manhã, aleluias, louvado seja Deus. O nosso Deus que movimenta o som da adoração, aleluias, vem a glória, o que adianta ter as mãos e não poder tocar, o que adianta ter ouvidos e não escutar, o que adianta ter um corpo e não se movimentar. Ele é o nosso Deus, o que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar. Perceber o nome de Deus, porém morto está, ele se movimenta o som da adoração. O meu Deus, se movimenta o som da adoração, é muito forte o toque de sas mãos, inclina seus ouvidos pra te escutar. O meu Deus, ninguém consegue acreditar que deve ser você, se ele não quiser aparecer, faz que o povo entender que veio ao silêncio, martelo e ele está aqui. Sem glória dele aqui, sem cheiro dele aqui, sua resposta é poucos, vou perguntar, que tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, sem glória dele aqui, o mal tem que cair, profetas da mentira irão se nombrar, irão reconhecer, terão que conversar. E só o que? E só o Senhor tem toda a terra e o céu, e outro igual não há, outro igual não há como o nosso Deus, por isso entendecemos o nome Santo do Senhor. O que adianta ter o sonho e não enxergar, ter a sua volta bons aromas, E não quer respirar, receber o nome de Deus, mora e morto é estar, e ele está movimentando aqui neste lugar. O meu Deus, se movimenta o som da adoração, é muito forte o toque de sas mãos, inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ter, ele se esconder, se ele não quiser aparecer, faça o povo entender que meio ansilense está, olha só, e ele está aqui, tem glória dele aqui, tem glória dele aqui, tem glória dele aqui. E não tem que cair, professores da mentira irão se nombrar, irão reconhecer, terão que conversar. E só há um grande coro em toda a terra e o céu, e outro igual não há. Ei, um grande coral vai cantar nessa noite, nessa manhã, cante! E outro igual não há. 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 E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu agora Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair, não tem tanta mentira E não se enlumbrar, e não reconhecer, terão que confessar Sua mente confessar, e só um Deus tem toda a terra e fé E outro igual não há, outro igual não há Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor Ele está aqui nesse lugar, aleluia